O Sabor do Knockout Leva mais um pro chão Ganhou na trocação Na força e na fé Só quem fica de pé Quem tem no destino a vitória é a glória Tu vai te fazer gritar Fazer o chão tremer Tu vai te finalizar É o último vez Tu vai te fazer gritar Fazer o chão tremer Tu vai te finalizar É o último vez Eu vou te fazer gritar O sabor do nocaute, que vem a força pra seguir em pé Lutando pra ser campeão, a vida vai ser diferente Leve mais um pro chão, ganhou na trocação Na força e na fé, só quem fica de pé, quem tem no destino a vitória é glória Vai te fazer gritar, vai fazer o chão tremer Vai te finalizar, é o ultimate, vai go Vai te fazer gritar, vai fazer o chão tremer Vai te finalizar, é o ultimate, vai go Oi galera, queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui hoje no evento Do Academia Sport Center Agradecer também aos atletas, atletas da academia aqui Anderson Negão, peso pesado Nosso querido Totó, que foram os dois campeões da noite Que ganharam muito bem, fizeram uma luta excelente Agradecer também aos nossos patrocinadores Que fizeram isso aqui acontecer E ajudam a gente e apoiam esse esporte aí Que cresce cada vez mais E a gente tá trazendo agora pra Sarandim pra mostrar que isso aqui é um esporte Isso daqui é uma coisa boa pra todo mundo ver, pra todo mundo curtir Pra participar também, tá? Queria dar um alô aí pro pessoal da academia E agradecer, agradecer a rede também aí Que tá dando esse apoio pra gente, fazendo essa cobertura legal desse evento Valeu? É isso aí 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 É isso aí